Desde ontem a polêmica é 120 mil reais para pagar um show no dia 10 de novembro na Praça do Imigrante. Nada contra o artista, eu até gosto das músicas dele. Será que toda a população sabe quem é? Não, muita gente não sabe quem é, mas nem é este o foco. O foco é que contrataram um show e agora não assumem a responsabilidade. Atenção, Prefeitura Municipal, diga a verdade, porque o que vocês disseram para o jornal é mentiroso e é feio. A verdade está aqui, acabei de tirar no Portal da Transparência uma cópia do empenho para pagamento desse show e vem dos recursos da Secretaria da Cultura. Está aqui bem escrito, Diretoria de Cultura, Difusão de Cultura, Promoção, Desenvolvimento e Democratização de Acesso à Cultura. Portanto, o dinheiro que vai pagar o show é o dinheiro do seu imposto, que o senhor paga para a administração municipal e que ela pode fazer o que bem entender. Não precisa ser só na cultura, se você quisesse colocar na saúde, poderia sim. Obrigado. Obrigado.